Bom dia a todos, feliz sábado, prazer de estar aqui novamente, culto com vocês aqui, é sempre um prazer estar aqui, nesse dia lindo, ensolarado, friozinho, mas temos que agradecer a Deus pelo frio também, em tudo, em tudo há graças, é muito bom, muito bom estar aqui. O título do sermão é Vida em Cristo, até eu sublinhei ali a palavra Cristo, que nós temos vidas somente em Cristo, nós sabemos disso, mesmo quando nós éramos ateus, no meu caso era, a vida é Deus que dá, Ele faz chover sobre bons e maus, então graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, louvado o Senhor é Deus por isso, e Ele tem misericórdia de todos nós, e Ele nos traz a Cristo, e essa é a nossa esperança, e a gente está muito feliz realmente de poder ver toda essa maravilha que Deus tem feito em nossa vida, não só como indivíduos, mas também nos ministérios que nós vemos aqui, então representados, isso é uma bênção, isso é maravilhoso. hoje de manhã mesmo eu li uma passagem da Irmã White, ela falando sobre a questão do Ministério de Publicação de Livros e Distribuição de Livros, a Testemunha Muda, algo maravilhoso, desmistificando algumas coisas em relação a isso, porque ela fala assim que ela tinha intenção de publicar os livros, porque por conta, eles mesmos publicaram os livros, mas infelizmente eles deixaram a cargo, os órgãos oficiais e isso não aconteceu, e quando ela volta da Austrália ela fala que ela lamentou profundamente por não ter publicado esses livros antes. Então, glórias a Deus por isso, essas testemunhas mudas têm convertido muitas pessoas, a gente tem visto maravilhas aqui. Então hoje, vida em Cristo, o que Cristo mudou em nossa vida até hoje? Eu não preciso responder, são perguntas retóricas, perguntas que eu vou fazer, mas eu vou acabar respondendo, porque a gente tem uma linha de raciocínio no sermão e geralmente a gente fala assim, é melhor fazer as perguntas no final, se tiver perguntas, se for alguma coisa importante, senão a gente desvia. Mas, quais os milagres que Jesus fez, realizou em nossas vidas até hoje? Nós podemos pensar agora individualmente, quantos milagres foram feitos? Porque muitas vezes nós pensamos assim, tudo bem, nós temos vida em Cristo, que benção, ele nos mantém vivos, nos deu vitórias, mas qual vitórias? Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que são vitórias maravilhosas e às vezes nós pensamos, mas nós temos mais obstáculos e isso é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que nós precisamos pregar, mas principalmente viveram a justificação pela fé de 1888. Esse é o tempo. Deus tem levantado pessoas pregando essa mensagem e tem sido pregada há muito tempo, aqui mesmo tem sido pregada essa mensagem, que é uma mensagem que nos traz esperança, paz e vitórias. Nós não precisamos ficar argumentando sobre isso, Deus argumenta. Um Deus que ressuscitou mortos, fez cegos, tem na ciência a ver paralíticos andar. Não é um Deus que pode nos livrar de toda a tentação? É ou não é? Amém. Sim ou não? Sim. Com certeza, Ele é Deus. Então quando eu acho que não, eu estou duvidando não do Valdomiro que está pregando, estou duvidando de Deus. Então quando eu falo assim, é possível Senhor? Aí Deus faz a obra. Então muitas vezes nós nos preocupamos muito ainda, infelizmente, tem uma linha muito tênue entre o que eu faço, o que eu farei para lhe dar a vida eterna, o que eu faço para ser salvo. E eu fico preocupado com isso, e é algo natural, nosso, da nossa natureza humana, não é verdade? Mas eu preciso fazer alguma coisa. E agora o que eu faço? Tem obras, né? Tem obras. A festa em obras é morta, ok. Mas há um grande perigo nisso. O perigo de eu achar que eu estou fazendo alguma coisa. Uau! É traição. Isso é traição. Porque é Jesus que faz em mim. Se eu falar que eu que faço, é traição. Lembra de Lúcifer? Eu subirei. Eu, 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 eu farei isso. Isso é muito sério. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é viver em Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada. O que é viver em Cristo? O que é ter vida em Cristo? Na prática. Porque a gente tem muitos sermões dissertativos que a gente assiste, são necessários, claro. Mas às vezes falta o que? Falta essa prática. O que é viver e ter vida em Cristo mesmo? No dia a dia. Na nossa família, entre quatro paredes. Sozinho. Estar com Cristo. Vivendo com Cristo. Sendo semelhante a Cristo. Imitando o modelo, como o irmão White fala. A gente vai ver um pouco sobre isso. Andando como ele andou. Andando como ele andou. Então eu gostaria que os irmãos quiserem abrir as Bíblias. Está projetado, mas é importante que vocês abram as suas Bíblias, a Palavra de Deus. Essa é uma citação. Todas as citações são da Bíblia legado. Então, quem tem a Bíblia legado. Quem não tem a Bíblia legado, vai falar assim, ó, puxa vida, aqui está diferente. Não se preocupe. Essa daqui é fiel aos originais. Está bom? Então não se preocupe que essa daqui é a King James 1611. Fiel. Confiado. Não vai ter problema nenhum aqui de vocês seguirem essa que está projetada. Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte. Então, primeira reconciliação é a morte. Morte de seu filho, de Jesus. Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós fomos reconciliados pelo quê? Pela morte de Jesus. E somos salvos pela vida de Jesus. Como assim salvos pela vida de Jesus? Qual é o meu parâmetro? Qual é o meu exemplo? Em quem eu tenho que me focar, me concentrar? Em Jesus. Sabe, quando eu era do mundo, eu amava muitas coisas. Rock, literatura, eu trabalhava com isso. Eu amava futebol. Futebol era, assim, uma coisa... E eu, na posição que eu jogava, era goleiro, só para ilustrar. Eu, assim, eu ficava observando os goleiros famosos, os grandes times. E eu imitava os gestos, sem perceber. De tanto assistir, essas pessoas, eu imitava sem perceber. Eu estava imitando os trejeitos todos. Tá, e agora, com Cristo, abandonando tudo isso daí? Isso é lixo, né? Eu considerei como refugio. É lixo, né? E agora, com Cristo. A quem eu estou contemplando? Eu tenho que contemplar a Cristo. Eu sou chamado de cristão porque eu sigo alguém que se chama Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é? Eu tenho que refletir esse caráter. Mas como que eu reflito o caráter de Cristo? Isso a gente já sabe que tem que refletir. Mas como? Contemplando o modelo. E como que alguém vai saber que eu estou refletindo o caráter de Cristo? Quando a minha esposa falar, ó, se está diferente. Aí sim. Não quando o irmão daqui vai falar para mim. Porque aqui eu posso realmente ser o cristão perfeito. Mas entre quatro paredes. Lá na minha casa. E outra coisa. Então é importante isso. E eu vejo tantos testemunhos aqui, meus queridos, que eu fico assim, sabe, emocionado. De ver assim como que Deus tem mudado a vida das pessoas. Tem uma pessoa próxima. Não vou falar o nome. Mas é uma pessoa que recentemente conheceu essa verdade maravilhosa que traz paz à justificação pela fé. E não adianta ele falar para mim nada, né? A esposa dele falou. Você mudou e eu quero ser igual a você. Uau! Mas não é igual a ele. É igual a Cristo. Como Paulo falou. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não parem, Paulo. Vamos em frente. Olha só. Algum texto aqui que eu deixei para vocês para refletir. Muitos agem e falam como se Cristo estivesse morto e irremediavelmente morto. Sim, ele morreu. Mas ele ressuscitou e vive para sempre. Cristo não está no túmulo novo de José. Temos um Salvador ressuscitado, vivo. E sabe, nessas dificuldades nossas que foram relatadas aqui no campo. Provações. Nós sofremos muitas provações aqui no campo. Temos ainda sofrido, né? Estamos há sete anos aqui. E é algo maravilhoso isso. Que a gente cresce muito espiritualmente falando. Por quê? Porque, até o que o Thaylon falou. Confiança em Deus é um dos remédios naturais. Não é? E nós temos todos os remédios naturais. Então, quando você percebe que Cristo é vivo, que Ele está ali com você, e você pode recorrer a Ele a qualquer momento, e aí você fala, olha, que bênção. Realmente, nós temos um Salvador ressuscitado. Mas, o que a morte de Cristo faz conosco? Uma pergunta. O que a morte de Cristo faz conosco? O que ela faz conosco? Salva. Salva. Sabe, às vezes nós queremos passar direto para a coroa da glória. Ela nos traz esperança. Nos traz esperança. E nós não queremos passar pela coroa de espinhos. Queremos ir direto para a coroa da glória. Nos faz refletir sobre o peso dos nossos pecados. Nos faz refletir sobre o peso dos nossos pecados. Tudo o que estão falando aqui está correto. Porque, quando eu penso que Cristo morreu, então eu também devo morrer. A morte física? Nós vamos morrer a morte física? Espero que não. Antes de Jesus voltar, possamos estar vivos para ver Jesus aparecendo nas nuvens. Mas, se nós morrermos, não é essa a morte física. O que importa é o quê? A morte do eu. Sabe que Cristo viveu aqui morto. O eu dele não existia. Ele não se preocupava com a reputação dele. Ah, falaram isso de mim. Fiquei, nossa, e agora? Fico preocupado. Fico noite sem dormir. Ou leva uma bofetada. Não. Ele se preocupava com o caráter dele. O caráter nós vamos levar para o céu. Então, é interessante isso. O que a morte faz de Cristo? Nos reconcilia com Deus. Nós lemos ali no versículo 10 de Romanos, capítulo 5. A morte de Cristo nos reconcilia com Deus. E a nossa morte nos reconcilia com Cristo. Porque se eu não morrer, espiritualmente falando, o meu eu não morrer, não tem como estar andando com Cristo. Não tem espaço para o meu eu e para Cristo no meu coração. Nós vamos ver isso na prática, o que é morrer para o eu. E o que é que nos leva a Deus? É sempre a Bíblia respondendo. É sempre a Palavra de Deus respondendo. O que nos leva a Deus? Vamos ver. O que nos leva a Deus? É a morte de Cristo que nos leva a Deus. Quando Ele morreu, Ele atraiu todos a cruz. Todos a Ele. Porque a semente, quando ela cai no chão, ela tem que primeiro morrer para depois brotar, diz a Palavra de Deus. Olha só. Em frente. E aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus. Então aqui a Bíblia explica que a morte de Cristo nos leva a Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus através de Cristo. Conhecer é uma coisa. Ter um conhecimento intelectual é uma coisa, não é verdade? Os doutores da lei da época, eles conheciam? As Escrituras? Eles eram doutores da lei, então eles conheciam. E por que Jesus falou errais? Por que não conhecias as Escrituras? Conhecer de uma forma intelectual é uma coisa. Conhecer de uma forma prática, experienciando em sua vida, é outra coisa. Porque quando você experiencia, você tem uma experiência com Deus, com a Palavra dEle na prática, ela muda, ela te muda, e te dá uma verdadeira conversão. Conversão não é melhoramento, diz a Palavra de Deus. É uma total mudança em tudo. Até no olhar, Jesus vivia a Palavra. E o que é que nos mantém em Cristo? Ok, morremos. Morremos para o mundo. Agora começo a andar com Cristo, mas o que me mantém em Cristo? O que me mantém em Cristo? Vamos ver, olha só. É a vida de Cristo. Nós somos salvos pela sua vida. Romano 5.10, nós vimos no início. A vida de Cristo me mantém nele. Como assim? A irmã White fala, nós devíamos passar pelo menos uma hora refletindo sobre as últimas horas da vida de Cristo. Por quê? Porque foi o sacrifício por nós, para a gente refletir que quando você deixa a cidade, por exemplo, que foi citado, isso fala, nossa, eu estou fazendo sacrifício, deixar a cidade, o meu trabalho, 20 anos de universidade, exoneração, sem ter salário. Nossa, olha o que eu fiz, hein? Fiz nada. Porque foi Cristo que fez em mim. Começa a conversa. Depois, o que Cristo fez, não tem comparação com nada. Então, o que a gente passa aqui não se compara a nada. Então, quando você olha para Cristo, para a vida dele, não vai ter problema que você não possa superar pelo poder de Jesus. João, capítulo 13, versículo 16, é um versículo que nós sabemos de cor, mas é sempre bom analisar esse versículo, porque Deus amou tanto ao mundo, mas ele diz aqui, ele que ama o mundo, não é o mundo aqui, somos nós. Deus nos amou tanto que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, eu destaquei, não pereçam assim a vida eterna. Esta palavrinha aqui, que a gente às vezes esquece de destacar, nós somos justificados pela fé em Jesus. Não tem outro meio de justificação. Hermann White fala aqui, justificação pela fé, a terceira mensagem angélica é em verdade. aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. E nós guardamos só pela fé de Jesus, os mandamentos, senão nós não conseguimos. É Jesus que guarda em nós. Então nós não vamos perecer quando nós cremos que temos a vida eterna em Cristo. Nós estamos vivendo um novo conserto, que é o conserto da promessa. Deus promete e nós falamos assim, sim Senhor, eu creio, se cumpra em mim. Não é tudo farei, porque eu não faço nada. Tudo se cumpra em mim, Senhor. É diferente. Então é importante isso daqui, olha só a sequência. Vamos lá. Então Cristo deu sua vida para que pudéssemos ter vida. Onde está essa vida? E onde podemos obtê-la? Está em João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida é Cristo. Quando Jesus falou assim, haja luz, houve luz. Quando a gente fala assim, eu vou cobrir aquele chalé lá. Ele é coberto. Quando eu falo, eu tenho que ir lá e cobrir. Jesus não. Ele fala assim, haja luz, há luz. Ele fala assim, vai e não peques mais. Ah não, Senhor, espera aí. às vezes a gente pensa em dez mandamentos, só nos dez lá que estão escritos ali, né? Mas esses dez mandamentos estão diluídos, dissecados, estão ali detalhados em toda a Bíblia. Então tudo que Deus fala está relacionado aos dez mandamentos. E tudo que Deus fala é mandamento. A palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que ela diz que fará. simples assim. Agora se eu não creio, ela não fará. E que fé que eu tenho que ter? A fé de Jesus. Por que que eu tenho que ter a fé de Jesus? Porque ele nunca pecou. Sendo como nós aqui. Então se eu tiver a fé dele, eu terei o que? Em Cristo serei mais do que? Espera aí, o vencedor não é o vencedor? Já venceu. Mais do que vencedor? Que promessa maravilhosa. Se ele tem vida, só ele tem vida, e ele dá essa vida a quantos a aceitarem. Aceitaram. João 17,2 Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. todos que lhe deste. Então eu fui dado a Deus. Eu sou dado a Deus. Quando o que? Quando eu abro o coração, quando eu aceito que o poder de Cristo me mude. Aí ele tem o que? Permissão de entrar na minha vida e mudar o meu coração. Isso é ser de Cristo. Quem tem a vida eterna? João 3,36 Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Crer. Ter fé no Filho. Mas é muito fácil a gente professar, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Claro, é algo óbvio. Se você perguntar aí fora para as pessoas, elas falam assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas como que nós vivemos? É o que importa. Se eu vivo de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus, eu sei que eu realmente creio no Filho de Deus. Porque aí eu serei realmente um cristão. Isso parece muito abstrato, mas vamos chegar na prática depois. Parece um pouco abstrato. Como sabemos que temos a vida eterna? 1 João 3,14,15 Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Agora chegamos a um ponto assim crucial. O que é amar? Sabe quando a gente lê alguns textos a gente fica treme? Principalmente quando Jesus no final do capítulo 5 de Mateus quando ele fala que a gente tem que amar os nossos inimigos. Ele começa a falar orar por aqueles que os perseguem. A gente treme, não treme? Porque às vezes mesmo com a família de repente você tem que realmente orar muito para você realmente ter o Espírito de Cristo sempre. Na verdade estar firme ali para amar a família, amar a esposa, os filhos, os netos. Porque nós temos que amar a todos quando somos contrariados. O Espírito profecia fala. Ser mansos quando somos contrariados. Quando todo mundo fala assim muito bem Valdomiro. Eu faço amar. Eu falo assim está errado. Quando falo está errado é só falar isso. Nós continuamos amando será que nós ainda falamos assim nossa é verdade. Vamos ver se eu estou errado realmente estou errado perdão e tal se continuei fredo. Aí um eu morreu. Só uma coisa simples. Isso é prática mesmo. Na prática. O irmão não me cumprimentou de repente não me viu. Ai. Já fico contrariado. Na prática mesmo. Aí tem que amar o inimigo. Imagina amar o inimigo. Isso é impossível. E Jesus ele gosta quando a gente fala isso. É impossível. O senhor não consegue. Sabe por quê? Porque ele fala sem mim. Sem mim. O que é nada? Nada. Eu nem levanto da cama de manhã. Eu nem respiro. Eu não consigo enxergar, ver, olhar, nada. Eu não consigo andar sem Jesus. Isso que a gente tem em mente. Cada respiração minha é um milagre. Começa por aí. Quando se começa a pensar assim você fala obrigado senhor a cada respiração. Eu lembro de uma moça era uma modelo e ela tinha uma carreira pela frente bem novinha. Teve câncer no estômago. Imagina o jeito que ela ficou. Câncer no estômago. E um dia ela conseguiu tomar água depois de muitos dias sem conseguir comer nada. E o golinho de água que ela tomou ela falou assim obrigado senhor porque eu consigo tomar água. quantas vezes antes de tomar um gole de água nós falamos obrigado senhor porque eu estou conseguindo tomar essa água. Eu não tenho nenhum problema. São milagres. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Está morto espiritualmente. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabês que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. amar e fazer o que Jesus fez. Dar a vida pelo irmão. Ele deu a vida por nós. Mas o que é dar a vida pelo irmão? Alguém vai dar um tiro no irmão e me joga na frente. Não. Se deu eu acho que é até mais fácil. Agora você conviver com irmãos apesar das diferenças e você amar esse irmão mesmo quando ele chama a tua atenção. Mesmo quando ele te magoa. Você continuar amando orando por ele. Cristo ele faz essa obra em nós. Isso é certeza. Porque quando nós vemos exemplos como o próprio João que escreveu essa carta nós vemos que é possível. Porque a irmã White ela relata em detalhes como que era João antes da conversão antes de ter um encontro com Jesus antes de andar três anos e meio com Jesus e depois que ele começou a andar com Jesus. Que bênção né? até na aparência física eles confundiam João com Jesus. porque Jesus ele era amável na expressão dele expressão facial os gestos em tudo no olhar será que nós somos assim? A gente tem que falar para Jesus será que eu sou assim? eu quero ser assim eu quero ser igual ao Senhor fé Senhor me ajuda na minha falta de fé o Senhor falou que eu posso ser igual ao Senhor me ajuda na minha falta de fé quando vier o Filho do Homem por acaso encontrará obras não fé porque as obras são naturais são as obras de Jesus em mim a consequência de eu andar com Cristo o mais forte argumento em favor do Evangelho o mais forte o que? é o que? é um cristão o que? eu amo meu irmão mas as maneiras com que eu trato meu irmão não demonstram isso é um cristão que sabe amar e é amável amável ser amável é atrair as pessoas a você não repeli-las Jesus atraia as pessoas por ser amor o Filho de Deus teremos a vida eterna pela nossa fé na palavra de Deus trazemos Cristo em nossos corações e 1 João capítulo 5 versículo 11 diz e este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho só teremos vida só temos vida em Cristo e só temos vida eterna em Cristo vamos em frente nós estávamos mortos e fomos vivificados devemos ter e podemos ter a vida de Cristo hoje pois quando Ele vier Ele mudará nossos corpos vis pelo mesmo poder pelo qual Ele mudou os nossos corações parece coisa básica a gente está falando aqui né mas a gente tem sempre que ouvir isso na verdade a conversão ocorre de dentro para fora ou de fora para dentro de dentro para fora a gente pensa assim mudei para o campo mudei a alimentação mudei a vestimenta faço homeschooling trabalho no ministério uau estou salvo guarde sábado guarde todos os mandamentos ok louvado seja Deus por isso devemos fazer isso temos que fazer isso porque Deus falou para fazer ok vocês sabiam que o Desmond Ford ele era ultraconservador extremamente conservador ele vivia os oito remédios naturais ele morava no campo conhecia muito de terra deu até palestras sobre isso tudo era muito conservador no entanto ele fez um estrago no adventismo que existe até hoje introduziu o pecado original no adventismo e também negou o juízo investigativo a doutrina do santuário ficou cinco anos ensinando esse erro dentro das universidades adventistas de uma universidade devemos ser conservadores? sim mas se a mudança ocorre de fora para dentro não vale nada para Deus tem que ser de dentro para fora primeiro ele muda meu coração e depois ele fala Valdomiro que se come está errado Valdomiro que se veste está errado que se ouve que se assiste pare com isso ele vai mudando mudando agora se eu começo de fora para dentro não é Cristo não é Cristo no meu coração Cristo em nós Cristo em nós não é o eu em nós é Cristo em nós que nos dá esperança da glória futura louvado seja Deus por isso este coração meu coração deve ser mudado agora ele não pode ser mudado exceto pela vida de Cristo entrando e permanecendo no coração quando Cristo está no coração podemos viver a vida de Cristo e quando ele vier a glória será revelada é muita esperança é muita paz não é o Evangelho Hebreus capítulo 5 versículo 2 aprendemos que a obra do sumo sacerdote devia ser de compaixão Jesus se compadecia das pessoas compadecer isso é muito importante se compadecer das fraquezas a irmã White fala assim por que que você está tendo expectativas no teu irmão criando expectativas nele aí você se decepciona criou expectativas não é pra ele que você tem que olhar você não pode criar expectativas no outro mas sim em Cristo ele nunca vai te decepcionar e como disse Policarpo antes de quando falaram pra Policarpo negue sua fé ele falou assim ele nunca me decepcionou ele quem? Jesus negue a Jesus então Hebreus capítulo 5 versículo 2 ele pode ter compaixão perigo ignorante por aqueles que estão desviados porquanto ele mesmo está rodeado de fraqueza ele sabe muito bem o que é isso o que é feito através da compaixão de Cristo a força nos é concedida força para vencer o eu as tendências más que nós temos né para que a obra de Cristo como sumo sacerdote e a gente já responde para nos livrar do pecado essa obra de Jesus é para nos livrar do pecado a irmã White fala que nós podemos ter vitória sobre toda tendência herdada ou cultivada quem aqui acredita que a irmã White foi inspirada pelo mesmo espírito que inspirou Jeremias Isaías Abacuque Amém que espírito que é esse? Espírito Santo às vezes a gente fica dissociando espírito e profecia separando da Bíblia os menores e os maiores isso é um grande erro na verdade a espécie não está acima da Bíblia mas não está aí embaixo o espírito e profecia é assim eu sempre falo a Bíblia Deus nos deu a gente não estava compreendendo a própria irmã White fala se eu estivesse compreendido e seguido o que tem na Bíblia Sagrada não precisaria dos meus testemunhos aí a gente não entende a Bíblia Deus fala assim eu vou te dar óculos é como eu eu não enxergo bem assim perto então eu preciso da leitura quando eu estou lendo a Bíblia sem os óculos é como se eu estivesse lendo sem o espírito e profecia opa tem tudo isso então quer dizer que quando Jesus falou assim sou eu no Getsemane não foi ele que derrubou todos aqueles soldados lá com a fala dele não o desejar de todas as nações disse que foi o o anjo mais poderoso Gabriel que desceu do céu e se interpôs entre Jesus e aquela turba e aí eles caíram porque se tivesse sido Jesus nós não estaremos aqui hoje eu de mim nada posso você disse que os anjos estavam hábitos por lutar aquela luta aquela guerra mas foi verdade a eles não eles têm que passar por isso você já está entrando os anjos ansiosos por querer guerrear contra os humanos é verdade então que benção nós temos assim um sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele sabe o que nós estamos passando ele nos livra do pecado a vida em Cristo e podemos tê-la os justos viverão pela mas as obras onde que ficarão uma consequência de andar com Cristo quando você faz alguma coisa para ajudar alguém e você está andando com Cristo não foi você que fez foi Cristo você tem que reconhecer isso aí você fala puxa vida é isso mesmo estou crucificado com Cristo não obstante eu vivo porém não eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim olha aqui o eu morreu e a fé é de Cristo então quando você fala assim se Paulo falou assim Paulo falou isso ok Galatas capítulo 2 versículo 20 conhecemos muito bem quando Paulo fala estou crucificado com Cristo vivo não mais eu Paulo não vivia mais é isso? Cristo vivia Cristo pecava nunca pecou quem que vivia? Cristo como que era a vida de Paulo? ele falava isso? jamais se você professar isso é um grande erro não se pode falar jamais isso mas era Cristo que vivia e eu posso ter essa vida em mim? sim ou não? claro Paulo era uma pessoa como nós todos aqui então olha só mas como que é isso na prática eu vou dormir às vezes a gente é uma arte que fala assim quando a gente se converte quando eu me converti eu queria um grande ministério sabe você ia ir pregando pelo mundo você é um grande pregador um grande aí Deus achata a gente né quando a gente começa com as coisas assim porque eu não entendia muito bem eu era ateu e de repente convertido e tal uma vida toda diferente aí começou uma caminhada nova aí Deus falou assim olha através do Espírito e profecia vocês querem um grande ministério pregar no exterior ir para outros países e tal olha para a tua vizinhança se a gente olhar para os nossos próprios parentes ainda que não são não conhece a verdade maravilhosa que liberta que dá paz que dá nova vida em Cristo já começa no lar e aí ó os deveres domésticos eu pensei a compreender isso também quando eu li eu falei é isso então senhor eu vou capinar ali o mato que a irmã falou no capinar a gente faz muito isso na roça eu tenho que fazer como se estivesse fazendo ao senhor e tudo quanto fizeres fazer de todo como ser e tudo é tudo elas falam que nada é nada e tudo é tudo então quer dizer que se eu vou irrigar aquela grama ali tem que pensar estou fazendo para Deus os deveres domésticos devem ser cumpridos na consciência de que se eles forem desempenhados no devido espírito comunicarão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e cabal olha só destaquei bastante aqui até exagerei só faltou colocar ali entre aspas em itálico mas é só para a gente entender ó o que não poderia fazer um cristão no terreno missionário cumprindo os deveres diários fielmente levantando alegremente a cruz não negligenciando nenhum trabalho embora desagradável as inclinações naturais eu não gosto de roçar eu gosto de capinar e meia hora capinando ali é uma academia um dos remédios naturais exercício físico aliás no campo a gente tem os oito remédios naturais rapidinho lá fora trabalhando lá fora muito bom mas eu tenho que roçar então eu vou roçar o que? com o espírito obrigado senhor por estar roçando aqui é muito bom estar aqui por quê? porque embora desagradável as inclinações naturais eu tenho que aprender a gostar de tudo pelo espírito de Cristo ter o espírito de Cristo nisso isso é básico é dentro de casa né ações muitas vezes repetidas formam hábitos hábitos formam o? o que nós levaremos para o céu? hábitos executem pacientemente os pequenos deveres da vida enquanto você subvalorizar a importância da fidelidade nos pequenos deveres a construção do seu caráter será insatisfatória aos olhos da onipotência todo dever é importante lições da vida Daniel página 61 nós temos que por de lado também o nosso pensamento como homens de sermos sempre servidos e prestar mais atenção também aos deveres das mulheres em casa e ajudá-las é verdade isso é muito importante o que o irmão Léo falou é algo que eu tenho experienciado aqui há dois anos mais ou menos porque há dois anos há um ano e três meses a gente foi para o Paraná cuidar do sogro e da sogra acamados e tal depois ficaram acamados um bom tempo hoje tem a sogra acamada ainda e a minha esposa sempre precisou assim de ajuda em casa nos deveres além de trabalhar fora a gente mais do que nunca hoje a gente tem trabalhado assim é algo muito gratificante na verdade porque o lavar uma louça parece algo insignificante mas quando você está ajudando alguém nisso é algo muito importante muito grandioso e isso é tudo registrado por Deus os pequenos os pequenos deveres da vida são importantes para Deus tudo a gente tem que fazer para honrar o nome de Deus então mas há aqui algo importante agora irmãos olha só vamos em frente nós estamos terminando se realizarmos apenas um terço daquilo que nossos talentos nos permitiriam os outros dois terços estarão trabalhando contra Cristo para Satanás isso aí me faz estremecer tem umas passagens assim no espírito profecia que quando porque sou eu é para mim a gente não pode falar eu acho que nós nós é muito amplo então tem que falar para mim mesmo quando eu olho eu falo assim puxa vida então um terço daquilo que nossos talentos ah não agora eu não vou fazer isso eu vou economizar não uau muitas vezes a gente pensa assim ó a gente tem que sempre analisar estudar muito bem tudo com calma entendendo porque muitas vezes Tiago White foi intemperante Andrews foi intemperante eles estão perdidos eu acredito que não com certeza não eu acredito que não que eles estarão no céu e eu quero vê-los lá no céu mas por que que essa intemperança por amor a Jesus aí entra a palavra amor amar a Jesus de uma maneira assim que você quer trabalhar para ele o tempo todo ou nesses serviços de lavar uma louça ou roçar ou trabalhar mesmo no ministério aí você está lá com aquela ânsia de querer trabalhar às vezes você está trabalhando mas você precisa eu vou dormir um pouco mais tarde mas eu estou aqui fazendo trabalho para Deus porque a gente incorre num risco assim num erro muitas vezes tem que quando tiver alguma dúvida em relação ao Espírito e profecia leia o capítulo inteiro do livro ou o livro inteiro não fiquem com o texto isolado que as pessoas a mãe White já falou vocês usam os meus textos para atacar os outros e defender as suas ideias eu não escrevi para isso é para nós é para mim para transformar a minha vida não é para ficar defendendo ideias a não ser que se queira salvar a alma de um irmão eu amo tanto o Taylan que ele está entendendo errado esse texto então eu vou sentar com ele em oração vamos estudar esse texto hoje em dia nas redes sociais a gente incorre num erro muito grande sabe uma arma é tiro para todo lado com a palavra de Deus está errado ok é para edificar e não para destruir que destruiu o nosso eu então mas é importante que a gente pensar que Jesus foi temperante quando ele ficava a noite inteira sem dormir orando então a gente tem que cuidar assim sabe quando a gente estudar o texto entender isso Deus fala vai dormir cedo e é verdade as horas antes da meia noite elas são aquelas que reconstituem inclusive as nossas células renovam né são importantíssimas mas se tiver um trabalho para Deus não está pequeno está trabalhando para Deus porque se você ó se você não usar esses talentos para Deus você está usando para o outro lado muitas vezes a gente acha que isso é a intemperança se tiver trabalhando para Deus é claro e até mesmo até mesmo também fazer vigílias vigílias porque vigílias também você pode perder o sono mas você está tendo o poder de Deus poder de Deus exatamente Jesus passava muito tempo em vigílias exatamente e ele então a saúde dele era prejudicada por isso ou não ele reconquistava forças de Deus exatamente força espiritual para continuar isso daqui a gente reconhece muito bem eu só coloquei aqui para a gente refletir porque a gente falou do amor de Jesus mas o fruto do Espírito começa com qual palavra amor porque a consequência é você ter alegria paz paciência benignidade bondade fé brandura e temperança paciência até no olhar aí tu fala assim mas aparentemente não tem problema ele está paciente ali mas lá dentro você está sabe não vale para Deus isso sabe o que que Jesus fala assim através do Espírito profecia diz assim pensamento e sentimentos associados formam o caráter moral só vamos levar para o céu repetindo o caráter então aparentemente eu posso parecer um bom cristão mas lá dentro eu tenho sentimentos ruins em relação ao irmão eu tenho uma ruim suspeita que eu não falo para ninguém mas eu sinto aquilo eu tenho pensamentos que também não são pensamentos puros edificantes não falo nada para Deus Deus é omnisciente então o importante é que a gente pensar que quando eu amo tem que ser aqui dentro o amor de Cristo alegre não é ser frívolo Jesus não era frívolo ele era alegre Davi era sisudo Jesus era sério mas eu não era carrancudo paciência paciência em tudo no olhar benignidade também bondade também fé a fé de Jesus brandura e temperança temperança não é só no alimento geralmente a gente concentra no alimento mas temperança em tudo a gente falou no horário de dormir em tudo no trabalho não devemos trabalhar demais que também é sem temperança no trabalho é importante a gente pensar que está tudo na palavra de Deus então irmãos pensando refletindo agora a última reflexão só para terminar a vida de Cristo em nós ela tem que ser na prática nessas questões bases que nós acabamos aqui de viver porque às vezes a gente se engana achando que eu preciso ter só o conhecimento mas se esse conhecimento não me transforma não adianta nada sabia que Andrews quando ele foi para a Europa ele a alimentação dele era baseada em mingau e batatas e aí um dia ele ficou tão magro tão assim tão desnutrido ele foi ao médico e falou para o médico assim o que está acontecendo comigo doutor ele falou você está morrendo de fome sabe por que porque ele recebia o dinheiro da igreja para fazer a obra lá na Europa e o dinheiro para ele comprar alimentos se manter na Europa mas ele não usava o dinheiro para se manter ele tirava do alimento dele para usar na obra por que ele fazia isso ele queria aparecer no Facebook não existia porque hoje existe isso também a gente tem que cuidar com isso é uma coisa muito séria a palavra de Deus a obra de Deus é muito séria às vezes as sociais são maravilhosas esse sermão vai ao ar louvado seja Deus por isso mas é a obra de Deus que vai avante não somos nós então se pensa nesse homem fazendo isso e fala assim como assim nós faríamos isso como assim mas por que que ele fazia isso volta aquela palavra a última palavra que eu destaquei na igreja por amor amor a quem a Cristo acima de tudo e ao próximo como a ele mesmo porque ele não queria que as almas se perdessem então tem que levar essa obra para mais pessoas então eu prefiro tirar do meu alimento para levar para as outras essa verdade maravilhosa Tiago White andava 15 km a pé para ir até um lugar para imprimir uns folhetinhos e voltava 15 a pé 30 km com uns folhetinhos para entregar na cidade uau o que que é isso esse amor tornozelo ferido machadado um tornozelo amor as almas e a única pessoa segundo a irmã White que poderia repreender não ser mal ou na vida mesmo falando com o irmão com brandura de Cristo era o Tiago White ela conhecia a única pessoa porque ele amava tanto as almas que quando ele ia pregar assim ele chegava a pé andando para aquela igreja ele parava no meio do caminho olhava para cima se ajoelhava e chorava alto as lágrimas escorriam nos olhos dele porque ele sabia que ele ia chegar naquele lugar não era ele que seria rejeitado não seria ele que seria rejeitado Jesus seria rejeitado por muitas pessoas ele chorava e orava por aquelas almas isso é amor isso é amor mas era o amor de Jesus nele que Deus nos ajude a termos esse amor o amor de Jesus em nós para refletirmos o caráter de Cristo e nos prepararmos para a brevíssima volta de Jesus Cristo nosso Senhor que não vai demorar não só os problemas externos mas internos também que estão acontecendo nós vemos que estão o cenário está prontíssimo preparadíssimo novamente mais uma vez será que nós vamos ainda retardar nós somos responsáveis vamos retardar a vinda de Cristo ainda porque ainda não deixo o amor de Cristo viver em mim me transformar ser bondoso paciente longânimo na minha família com os meus irmãos será que eu não deixo ainda será que eu estou retardando segurando Jesus não pode voltar se não tiver um povo preparado mas ele terá quer eu esteja entre esse povo não então que nos preparemos amados nos preparemos e preparemos também os nossos queridos levando essa palavra de vida Cristo em nós a esperança da glória amém louvado seja Deus por isso amém bondoso e amoroso Deus louvado seja o teu santo nome amém obrigado por esse sábado deleitoso na tua presença Senhor pelo privilégio de estarmos aqui para cantar louvores estudar a tua palavra dar glórias ao Senhor pedimos por favor que o Senhor mude nosso coração amém nos dê um novo coração que Cristo habite em nosso coração amém para podermos viver de toda a palavra que sai da tua boca Senhor Deus que o teu santo espírito nos capacite a isso pedimos que o Senhor nos conceda um bom restante de sábado na tua presença Senhor Deus pedimos que nos conduz nossos lares em segurança e que possamos realmente permitir que a fé de Cristo habite em nós pedimos e agradecemos é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo amém salve $2 Xbox One M�� o glaube R$1 R$1 o R$1 o o Legenda Adriana Zanotto